Boa tarde galera, eu vim aqui falar sobre coçar suas próprias costas, que é um termo que eu uso, que eu já vi em alguns lugares, principalmente em inglês, para você resolver seus próprios problemas usando programação. No caso, esse coçar as próprias costas é no sentido mais pessoal, você vai resolver o seu problema e se isso não vai resolver o problema de mais ninguém, tudo bem. Meu nome é Neyuson, as pessoas me conhecem como Neyuson e elas têm um pouco de dificuldade para entender meu nome. Meu nome é Neyuson, quando a pessoa está aprendendo programação, ela está mais empolgada, ela está aprendendo tudo desde o começo, tudo é novidade e ela se empolga. No meu caso, eu comecei a programar porque eu queria jogar Pokémon no Mirk. Tinha um canal de Pokémon que tinha um negócio interessante lá, que era um sistema de batalha via texto, onde duas pessoas se desafiavam e tinha um terceiro lá que era um juiz e eles, cada um escolheu um Pokémon e o primeiro falava, eu quero usar o choque do trovão contra o outro. E tinha um problema que era a pessoa responsável por guardar os dados, guardava isso num texto e ela nem sempre estava online. Aí eu falei, pô, talvez eu consiga resolver isso daí. Aí eu criei um botzinho que guardava esses dados e tinha várias pessoas que podiam alterar esses dados. Depois eu tirei o emprego desses juízes e coloquei o juiz para dentro do bot. E, nossa, várias... Criei Safari, criei um bocado de coisa. Mas, conforme eu fui aprendendo e me desafiando a resolver algumas coisas, eu fui colocando para dentro desse bot. Nesse contexto de programar dentro desse programa o Mirk, o Mirk é uma rede de chat que foi muito popular no final dos anos 90, começo dos anos 2000. Ainda existe, mas... Eu fazia várias coisas ali, fazia gerador de gráfico, joguinho, muitas coisas interessantes. Só que isso foi... eu era adolescente, né? Depois eu cheguei na minha vida adulta e comecei a ter problemas de adulto. Eu casei, mudei para o Rio de Janeiro, comecei a trabalhar, comecei a receber vale-refeição e eu queria saber quanto que eu podia gastar nesse vale-refeição ao longo do mês. Tipo, ah, hoje... Se eu gastar 15 reais por dia, o VR vai durar o dia inteiro. Isso não existia nos apps de vale-refeição, como existe hoje. Aí eu, pô, eu sou programador, eu posso talvez resolver isso. Nisso daí, foi interessante que eu aprendi a usar o NoCogiri. Fiz um crawler lá que entrava no site do Visa Vale, que era como era chamado o Alelo. E fazia conta e, pô, interessante, né? Aí eu fui tentando colocar coisas aí só para praticar, como login pelo Facebook, era uma coisa que eu nunca tinha feito antes. Isso daí também funcionava com a Jax, era uma coisa que eu nunca tinha feito antes. Fui colocando essas coisas por aí. Depois eu estava procurando um lugar para alugar. Isso era 2012. Estava muito complicado encontrar algum lugar com um valor interessante no Rio de Janeiro, que era onde eu estava morando. Aí eu, bem, eu já sei navegar no site usando o Ruby. Eu posso... Eu sou programador, eu posso fazer isso daí. Eu criei um... Isso daí era um cronjob que ficava entrando no site do Zap Imóveis. E sempre que aparecia alguma coisa nova, ele me mandava. O problema desse... Eu precisei disso daí porque estava muito difícil conseguir. Sempre que eu ficava entrando algumas vezes por dia buscando os imóveis e não... Sempre que eu mandava os meus dados, aí falavam... Ah, não... A gente nem vai aceitar porque tem 15 pessoas aqui na sua frente e com certeza uma delas vai conseguir. E aí, pô, consegui ser o primeiro. Eu terminei... Terminei que eu... Quando eu aluguei um lugar, não foi com isso daí. Mas foi um desafio legal. Foi com uma indicação. Depois que eu comecei, eu queria memorizar senhas seguras. Eu vi uma tirinha no XKCD que era... Se você criar... Se você tem um dicionário gigantesco de palavras e você mistura... Você junta quatro palavras com o espaço, é uma senha muito fácil de memorizar e difícil de adivinhar. Porque você tem... É como se você tivesse 2.300 letras e fizesse uma senha de quatro letras. É muito... E eu criei esse negócio aí. É... Bem, mais um desafio aí que eu cocei minhas costas e aprendi alguma coisa. Conforme o tempo foi passando, o... Parece que aqueles problemas já estavam sendo resolvidos. Os problemas novos são muito mais complexos. É... Ou são muito trabalhosos. Ou já está... Já... A ideia que você tem já está feita. E eu fiquei... Pelo menos eu, né? Eu fiquei muito com essa sensação de estagnação. Eu estava aprendendo... Eu estava evoluindo no trabalho. Eu estava aprendendo muitas coisas legais até. Mas eu não estava fazendo no trabalho esses projetinhos pessoais. Porque... Ah, eu estava querendo ter uma ideia perfeita que ia usar as tecnologias X e Y. E provavelmente eu ia, sei lá, eu ia lançar um produto muito foda e ia ficar rico. E isso não vai acontecer. Aliás, espero que sim. Mas... Mas não... Não era para... Não precisava depender disso para... Para fazer alguma coisa. Chegou a hora que eu percebi que... Ah, não preciso mudar o mundo. Posso fazer qualquer coisa. Posso me basear em qualquer ideia bobinha. É... E... Vai ser interessante. No mínimo eu vou me divertir fazendo aquilo. Acho que já ficou claro que eu sou uma pessoa que... O meu trabalho é programação e o meu hobby também é. É... 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 Posso resolver isso. Quando eu estava querendo ter a ideia perfeita, que iria mudar o mundo, eu estava querendo... Estava acompanhando todas as coisas, as novidades... É... Tinha visto o lançamento do AWS Lambda e eu, pô, queria fazer alguma coisa com isso. E... E... Eu não encontrava essa ideia. Aí eu, pô, posso usar isso daí. É... No caso foi só... Eu usei um serviço... Só para... De N, N horas. Ele batia na API do IBGE. Para saber qual era a população brasileira. E aí ele fazia... Via... É... Um outro serviço. Ele atualizava a minha bio no Twitter. E... Terminei sendo até bloqueado pelo IBGE com isso. Aí eu precisei... Eu até comentei a linha do IBGE e comecei a fazer o cálculo com base na... É... Nos dados de projeção que ele tinha lá. A população é essa. Está aumentando isso a cada... Minuto. Por hora. Sei lá. Está atualizando a cada tempo. E... Manda via... IFTTT. Que é... Você vê se é interessante. Pesquisa, hein? Atualiza a minha bio. Pô... Não estou mudando o mundo, né? Mas... Já... Já usei pela primeira vez o Lambda para alguma coisa. E... Pouco tempo depois eu encontrei uma oportunidade no trabalho porque eu já vi isso como uma ferramenta no meu cinto de ferramentas. Esse daí eu não aprendi absolutamente nada, mas foi divertido. Eu, na época das eleições, estava aquela... Ainda está aquela polarização toda e eu queria comentar, mas eu não queria que pessoas eleatórias me descobrissem e tretassem comigo. Então, eu criei esse gerador de nomes do presidente. Para não falar que não... Para não falar que não aprendi nada, eu usei um... Eu aprendi como fazer deploy no S3 de uma maneira mais fácil. Eu já desaprendi, mas foi divertido. Usando as coisas que eu já tinha aprendido antes, mais uma vez o FTTT, mais uma vez o Lambda... Eu... Eu percebi algum tempo atrás que eu estava acordando com os... Que o sol estava nascendo na mesma hora que o meu despertador estava tocando. Eu estava acordando um pouco antes. Eu disse, pô, posso começar... O verão vai chegar, o sol vai nascer cada vez mais cedo e eu posso conseguir acordar mais cedo. E... E ter mais tempo para estudar, para pedalar, para fazer qualquer outra coisa. Eu criei esse negocinho... Essa notificação que todo dia me manda a hora que o sol vai nascer. Eu juntei algumas coisas, juntei a API de... É... Uma API de tempo... Esse código não é a melhor coisa do mundo, mas... Resolve o problema e não muda muito. Eu até escrevi no meu blog, eu não coloquei... Como é que eu fiz isso? Só para... Mas eu não coloquei... O blog é neil.pro. É... Eu não coloquei aí, mas... Enfim... Qualquer coisa me perguntem. E... Pô, reforçou. Mais um pouco do... Ah, eu tenho essas ferramentas, eu posso usar. É... Outra coisa... Que também não muda o mundo, mas... Interessante. Não sei se alguém aqui segue o Caio Gomes no Twitter, ele treta bastante. É... E ele gosta de comentar... Os... As pessoas usando o RT comentado. Sendo que quando você usa o RT comentado... Eu tentei usar até o Threadreader app. Para entender qual era o contexto dessa treta toda. Porque você... Quando... Você tem um... Uma treta assim, você tem que ficar... Você vai clicando e navegando e... Aí chegou uma hora que eu... Pô, vou fazer um leitor do Caio Gomes. É... Eu quero... Eu quero entender essas tretas. Quero ter o contexto disso daí. E aí... Eu criei o Treta Reader. Onde você... É... Coloca a... A URL do tweet. E ele faz essa... Aí eu entendi, finalmente... Pô, começou lá com o Bolso Filho. E o Luigi respondeu. E por aí vai. E aí, pô... Eu teria que dar... 50 cliques para entender isso daí. E agora eu só a coloquei lá no Treta Reader. E já tenho... Esse contexto todo. É... Eu pretendo transformar isso num bot. Que é mais... É um... Pô, eu aprendi a usar a API do Twitter. Eu quero aprender mais algumas... Aprendi algumas coisas da API do Twitter. Eu quero aprender a... É... Eu pretendo... Transformando isso em bot. Eu pretendo ter... Eu não sei qual é a ferramenta do Twitter que eu vou usar para... Para ficar ouvindo os... Os comentários. E ele vai responder com o link. Pô, é uma coisa... Interessante, né? É... É... Enfim, o resultado... O... A mensagem que eu queria passar é que... Em cada uma dessas coisas... Pequenas e bobas... Eu terminei aprendendo alguma coisa. Então... É... As perguntas que você se faz e... Pô, será que eu consigo... Como que eu posso resolver tal coisa com programação? Não existe... Não existe... Pergunta Jota. Tudo que... Que você termina desenvolvendo... Vai te ensinar alguma coisa... E vai colocar mais algo no seu cinto de ferramentas. E... Depois do trabalho com alguma coisa... Que está gerando valor para a sociedade... Que está gerando valor para a sociedade... Você vai... Conseguir usar aquilo... Não existe projeto Jota... Pode ser que sim... Mas... Enfim, vai te ensinar alguma coisa... É... Eu estou com algumas outras ideias aí para fazer... E... Pô... Só de estar mais aberto a... Ah, será que... Eu consigo resolver essa coisa aqui com programação? Mesmo que seja para economizar 3 minutos do dia programando... Do mês programando por 12 horas... Eu vou... Estou aprendendo alguma coisa. E... E é isso. Queria dizer. Obrigado. Alguma pergunta? Algum comentário? Algum xingamento? O Treta Reader... Ele tira os LTs que estão comentados e coloca um embaixo do outro? Sim. Ele vai navegando qual é o tweet que foi comentado... Ele busca... E se for uma resposta, ele vai juntando aquilo tudo... E ele vai até o primeiro tweet que começou aquela treta toda... Até o tweet que você comentou. Recentemente, eu... Com ele... Eu vi... Eu vi... Tinha uns joguinhos de... Umas brincadeirinhas no Twitter de... É... Uma pessoa comentando a outra... Postando... Ah, olha... Uma foto minha com maquiagem e outra foto minha sem maquiagem. Aí eu... Peraí... Deixa eu ver isso daqui. Aí eu olhei como que tinha comentado... O primeiro tweet era... Ah, pegue a sua primeira foto... Sua primeira selfie com a sua última selfie. Aquilo foi mudando o contexto até chegar no... Com maquiagem e sem maquiagem. É... Basicamente é um ferramento de entender o contexto, né? Então, sim. É... Sim, claro. Obrigado. Eu não gosto muito de participar de treta, mas observar treta é um hobby. Então, obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado.